Olha gente, a cantora Selena Gomez confessou em uma entrevista que sofreu um relacionamento abusivo com o astro da música Justin Bieber. A americana contou que o namoro causou uma depressão que ela trata até hoje. E esses casos, infelizmente, são mais comuns do que a gente imagina. Uma música escrita para o ex-namorado, interpretada com muita emoção. A música da cantora Selena Gomez, que em português significa Tive que perder você para conseguir amar a mim mesma, fala sobre o relacionamento de seis anos com o cantor Justin Bieber. Em uma entrevista a uma rádio americana, Selena explicou Tive algo especial e nunca vou negar que não foi. Foi muito difícil e estou feliz que acabou. A cantora assumiu que o namoro com Bieber foi emocionalmente abusivo e contou que sofre de ansiedade e depressão. E disse, tem dias que é difícil sair da cama. Outros artistas também já relataram ter passado por abuso emocional. Em 2009, a cantora Rihanna denunciou as agressões sofridas pelo rapper Chris Brown. O cantor foi indiciado e passou mais de três meses preso. Ele chegou a alegar inocência, mas depois gravou um vídeo pedindo perdão. Com quase 600 mil seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital Dora Figueiredo também relatou os momentos abusivos que passou ao lado do ex-namorado. Foi de, poxa, eu tenho dificuldade de entender a sua depressão porque eu não tenho nada parecido. Para você, a mulher mais fraca que eu já conheci, eu tenho certeza que você nunca vai melhorar da depressão e eu não quero uma mulher doente do meu lado. Longe do mundo das celebridades, mais e mais relatos. Como o desta mulher, que por medo, prefere não mostrar o rosto. Teve uma vez que eu falei que eu estava com vontade de me matar, ele falou, se você quiser eu te empurro, eu te ajudo. São palavras que machucam, desestabilizam e geram insegurança. O abuso emocional não deixa marcas físicas, mas pode deixar feridas internas profundas. Uma pessoa que está passando por uma relação emocionalmente abusiva tem grandes chances de desenvolver transtornos graves e até doenças como a depressão. Mas para muitas pessoas é difícil perceber o abuso, como foi para a Isabela. Eu não percebia porque ele era muito manipulador e eu gostava muito dele. Então eu achava que eu tinha que fazer tudo o que precisasse para manter esse namoro. E se libertar da relação, talvez seja ainda mais difícil. Esta outra mulher, que também prefere não se identificar, diz que o sentimento pelo abusador a impedia de terminar o relacionamento. Você acha que é você que está dando motivo para ele ter ciúme, para ele te bater, para ele te humilhar, para ele fazer de você o que ele quiser, porque ele não te tem como uma companheira, ele te tem como uma propriedade dele. Em muitas relações, o abuso emocional é o passo para a violência doméstica. Ele me jogou no chão, ele me bateu e era a agressão física e psicológica ao mesmo tempo. Mas é importante lembrar que o abuso emocional pode estar presente em qualquer relacionamento, familiar, profissional e até entre amigos. Até eu perceber que amigos são uma coisa e os que não são amigos são outra, eu tive que passar por muita situação, realmente, de que foi para ver que quem está do nosso lado vai ajudar a gente a conseguir acreditar no sonho, no que a gente acredita. E o nosso colunista Isaac Efraim explica como é o perfil das pessoas que se envolvem em um relacionamento abusivo. Ele dá dicas de como superar essa situação. Medo, insegurança, vergonha. São sintomas clássicos de quem busca ou vive um relacionamento emocionalmente abusivo. Mas, afinal, o que é o abuso emocional? Para responder essa e outras perguntas, a gente conversa agora com o psiquiatra Isaac Efraim, que vai responder para a gente o que é exatamente um relacionamento emocionalmente abusivo. É onde uma das partes se sobrepõe sobre a outra. Imagina a seguinte situação. Você tem o Davi e tem o Golias. O Golias é o forte, é o potente. Ele projeta toda essa sua força no sentido de estar dominando, de estar diminuindo e de estar controlando a outra pessoa. Você pega esse modelo físico, essa imagem física, e você joga para o modelo emocional. A pessoa aparentemente de natureza mais forte se impõe sobre a pessoa de natureza mais fraca. E como perceber que se está em uma relação abusiva? Fundamentalmente quando você percebe que a pessoa está te maltratando. Fundamentalmente quando ela tira de você o sentimento de valor. Tem frases clássicas de que um abusador, no caso uma pessoa que está abusando emocionalmente de outra pessoa, fala? Você não sabe fazer direito, você não consegue nada. Pelo amor de Deus, como é que você me faz uma coisa dessas? São frases que boicotam, que tiram a estrutura da pessoa sustentar uma postura. Essa é a postura clássica do abusador. Ele fica imobilizando a capacidade energética do ponto de vista emocional da pessoa. A gente consegue traçar um perfil. Quem é esse abusador geralmente? Como é que ele se porta, comporta, personalidade? Então, externamente parece ser o Golias, a pessoa forte. Mas, na verdade, ele não é. Ele também é uma pessoa insegura e ele usa o abuso como uma forma de estar se afirmando. Tem uma característica sádica. O sofrimento e a fraqueza do outro, da outra, dentro da relação, faz ele momentaneamente, momentaneamente se sentir forte. O que a pessoa abusada quer? A pessoa abusada quer a validação e perceber que, de alguma forma, ela se sente importante para o outro. E ela aprisiona o outro. É interessante porque o abusado também tem o seu poder. E ela prende o abusador em relação a ela. Ela provoca, ela busca e faz com que ela se sinta cuidada. Faz com que ela se sinta validada. Ela pode estar sofrendo uma barbaridade, mas ela fala assim, Mas, pelo menos, eu sou importante para ele. É muito, muito importante para quem é abusada, para quem tem esse sentimento ruim, de que ela vá buscar, de alguma maneira, o sentimento da coragem.